40, aí quebra as pernas do peão, pai. Bora? Senão não é tendo pra cidade lá. Ah, pai. E se nós fazermos um projetinho, pai, na mansão, pai? Projetinho, pai. Fafaila, vambora. Fazer um projeto aí, 38, pai. Vambora. Não dá, não dá. 80 mil os dois. Já manda no Pix dele aí que a gente já te passa. Você que tá vendendo, cachorro?